Quando o assunto é SUV de luxo, a marca que pese é essa aqui, o Land Rover. Aqui no Brasil ela se consolidou com Sport, Vogue, Velar e as Evoque, né? Evoque é o pau que vende, assim, em todo canto que você for vai ter uma Evoque. A galera não deixa de comprar Evoque, é interessante, assim, eu acho que o carro mais vendido da Land Rover aqui em Terras Tupiniquins é a Evoque, né? A galera gosta de comprar. Porém, se você quer ser diferente dos iguais, quer ter um produto a mais, um produto mais interessante, porque exclusivo isso aqui não é, tá? Já me deu muito, tem muito Sport, todo canto que você for, a galera já comprou Sport, mas é um produto muito bacana, que realmente é a mais, sabe? Isso aqui se a gente olhar a grosso modo, não concorre, mas se a gente olhar a grosso modo, ela tá ali pra concorrer com GLE. Isso aqui é uma GLE? É, porém, ela é Coupé, né? Isso aqui, no caso, é um SUVzão. É o que acontece? Isso aqui tá ali pra concorrer com o X5, com GLE fechada, esse tipo de carro, entendeu? Então, assim, é um produto bacana, parece ser bem maior do que ela realmente é. E se você quer um negócio grande mesmo, ainda tem um negócio acima dela, que é a Vogue, a Vogue é a rainha, né? O carro da rainha da Inglaterra é a rainha das SUV, no caso das Land Rover, Range Rover. E bem, eu vou mostrar essa máquina aqui em detalhes pra vocês. Como eu disse, vou repetir, é um produto muito bacana, que vale a pena dar uma olhadinha. Essa aqui é uma V6, no caso ela é turbodiesel, é bem bacana. A gente, além dela V6, a gente tem dela V8 também, turbodiesel é SD V6, SD V8. E a gente tem a Supercharger, né? A 5.0zão. No caso, ela vem mais das SVR, mas tem como você pedir uma autobiografia com o V8. Então, Supercharger, que ele não dá nunca na sua vida, você pode comprar sem medo e usar à vontade. É um baita de um motor, é um baita de um motor. Até que tem desde o Jaguar, das F-Pace, né? A gente olhar que tá bem pras Sport, pra Velar também tem, Vogue também tem. Então, assim, é um motor muito chique. Esse produto aqui, o V6, é muito econômico, ela tem a sua potência, tem a sua aceitação no mercado. E, realmente, assim, ela faz a diferença. Bora falar já de motorização, se a gente olhar aqui. Uma coisa que eu acho bem legal dela é que ela tem um estribo elétrico. Olha, já desceu. Muito chique, né? Olha, interna, já vou falar um pouquinho da padronagem dela pra vocês. Land Rover tem um cheirinho específico que é especial e agradabilíssimo, né? Olha isso aqui, bacana. Tudo, isso aqui é um couro que chega quase a ser um couro napa, que nas laterais, bem aqui, é realmente um couro napa. A gente tem muita tela, ó. Ela já é aquele negócio dos totzão aqui, muito bacana, né? Mas a gente tem muita tela. E pra abrir o capuzão dela é o seguinte, você puxa aqui, ó. E, bem, vou mostrar o catálogo de esportes que venderam aqui no Brasil. A gente tem as SVR, né? S5.0 V8. As HSEzinha. SE. Então, ainda tem uma abaixo dessa, que é a SE. 4.4 V8 é turbodiesel. E a 3.0 V6 também é turbodiesel, beleza? Única gasolina que a gente vê, no caso, é as SVR, né? 5.0 V8 Super Chager aí, que é um carrão muito top. Bebe virado num trem? Bebe virado num trem. Mas é um baita SUV, beleza? A suspensão dela é sim bolsa, beleza? Mas isso aqui, hoje em dia, além das Vogue, né? Além das Range Rover já tem melhorado a questão de suspensão, o que acontece? Ela já tá mais robusta. Essa aqui, ela já é bem mais fácil de resolver, beleza? Se der pau, assim, a pior coisa que pode acontecer no mundo com essa bolsa aqui. Que, né? Vai ser difícil de acontecer com você. O que acontece? É 3 pau e meio, você resolve, entendeu? Cada bolsa. Se a gente olhar num contexto geral, pro nível do carro, pro valor do carro, por tudo que ele oferece. E o valor, né? Antigamente era coisa de 10 mil, 12 mil cada, que a galera não sabia mexer, não tinha tanta informação. Agora, já ficou mais barato, né? Já ficou mais acessível. Bem bacana. Motorização é um 3.0 de 306 cavalos e 71,4 kg força-métrica de torque. É torque de caminhão, tá? No caso da V8, chega a quase nos 100 kg de torque. E se você shippar, dá muito mais. Ela, se você pisar tudo que dá, tirar limitador e tudo mais, ela vai dar ali na faixa de 210, 220, não vai passar muito disso daí, não, beleza? No caso da V8, ela até dá. Superchargen, então, dá mais de 250. Mas a aerodinâmica, né, total do carro, assim, não permite ela dar muitas velocidades. E não é que nem, por exemplo, no caso da X6 ali. Ela é uma 35i, é 6 cílios de gasolina, 306 cavalos. Porém, a final dela vai ser um pouquinho melhor que essa aqui, que é diesel, né? Todo um contexto aí. Mas, enfim, questão de câmbio dela também é muito bacana. A gente tem aqui um ZF8. Esse câmbio, ele vem em RSQ8, vem em URUS, vem em BMW. Ou seja, tem em todo canto esse câmbio. Até mesmo em Amarok V6, Amarok 2.0, a gente vê esse câmbio, esse ZF8. É um câmbio muito bem acertado. É o mesmo câmbio, mesmo idêntico, tirar de uma e colocar na outra? Não. Tá, ele tem umas alterações. Mas, no geral, né, ZF8 aí, é um baita de um câmbio. É conversor de torque. Então, câmbio você não vai ter problema e o motor também não. Beleza? Só pegar uma bem cuidadinha, que nem essa aqui, da Hoffman, né? Número para contato vai estar na descrição. Aqui não tem só Sport. Tem todo tipo de carro que vocês puderem imaginar. Desde Polo até Sport, né? Tem Maverick também. Tem tudo aqui. Número para contato vai estar aqui na descrição. Essa unidade aqui, ela está na Hoffman do Cia. Vale a pena se dar uma olhadinha, conferir, né? Às vezes você vem aqui para comprar uma Sport dessa, mas acaba levando uma X6. Nunca se sabe, né? Então, número para contato, site vai estar tudo aí na descrição. Mas, enfim. É carrão, né? Motorização, não tem o que dizer. Câmbio também, não. Questão de consumo, bora ver segundo e metro. Segundo e metro. Aqui, vai carros da web. Fala que ela faz 9,7 na cidade e 12,4 na estrada. Eu conheço quem tem a V8, beleza? E a V8, ela faz 9 na cidade. Então, essa aqui, eu acho que ela acaba sendo até um pouquinho mais econômica. A V8 do Budista, beleza? E na estrada, fica aí na faixa dos 12, tá? 12, 13. Então, é um carro bem econômico. É um carro bem seguro. Ela tem alerta de colisão. Ela já mantém na faixa. Ela dirige sozinha. Ela lê placa. Ela tem o piloto automático adaptativo. Nesse caso, ela é bem completa. Ah, quase que eu não falei, mas ela tem o braço pantográfico, né? Uma baita de uma manta acústica. De dentro do carro, você nem escuta o barulho do motor direito. Conjunto óptico dela. A gente vê aqui uns canhão de LED, né? Baita de um DRLzão. Grade Land Rover. Bem bonita. A gente tem sensor de estacionamento. A gente tem câmera frontal também. Temos limpador de farol. Questão de rodas. Ela vai ter freio a disco. É nas quatro rodas, beleza? Como eu falei, a suspensão dela é bolsa de ar. A gente controla se a gente quer mais alta, mais baixa. Mais confortável, mais rígida. E ela vem calçada nos 275-45-421. Vai mudar um pouco... Pouca coisa aqui, ó. Não, a mesma coisa. 275-45-421. BMW que gosta de mudar. Questão de rodas, né? Tanto na frente, tanto atrás. Aqui atrás a gente vê esporte. HSE SDV6. Traseira muito bonita, né? Muito bem feita. Charmosa. Essa traseira já passou por atualização, beleza? Já tem uma nova geração de esportes no mercado. Esporte de Vogue. Aliás, tem uma Land Rover. Tem uma concessionária da Land Rover aqui mais pra frente, né? Mas a Maglachmeyer não deixou gravar lá. Então, só lamento. Mas é uma traseira muito bonita. Já tem nova geração. Porém, essa aqui eu acho ela tão bem acertada que ela vai demorar pra ficar feia, beleza? Um detalhe interessante, antes da gente falar aqui de porta-mala, né? Espaço interno da Range Rover Sport. Esporte aqui. Essas Sport, elas apareceram ali, né? Com esse motor atualizado. Porque antigamente o V8 tinha problema, entendeu? Mas esse novo facelift que ela deixou de ser sobre chassis, né? Virou um monobloco, tudo certinho. O que acontece? Apareceram ali em 2012, 2013 e foram andando. As 2012, se acha, até de 180 mil com esse motor. Só não vai ser tão moderna que nem essa aqui. Mas já é um baita carrão, beleza? E a gente vem andando a escadinha até chegar nessa faixa aqui dos 500 mil. Essa aqui, número pra contato aí na descrição. Vocês descobram o valor dela, beleza? Pode variar. Mas vai ficar na faixa dos entre 480 e 590 mil, tá? Essa aqui tá muito bem conservadinha. Todas as revisões feitas certinhas. Então o valor dela, ó, aumenta, né? Mas é o preço que se paga pra ter um veículo bem cuidado, bem mantido. Porta-malazão aqui. É muito grande. Vocês podem ficar tranquilos. Não for levar a família toda aqui, vai todo mundo no conforto aqui. Beleza? Muito bem acabadinho. A gente tem estepe aqui, que é quinta roda. Arranjo de rover não estava de brincadeira. Aprende Mercedes, aprende BMW. Volkswagen também entrou nessa, né? Chevrolet. Tudo pneu fininho, assim, de estepe. Pelo amor de Deus. Tem que ser que nem a Land Rover, ó. Estepezão top, né? Tudo no carpete. Muito bem acabadinho. A gente tem a divisória, né? De quem tá lá com o porta-malas. E pra fechar a tampa do porta-malas é muito simples. Se caso der pau no sistema elétrico, você fecha por aqui. Mas você apertando esse botão, ela vai fechar automaticamente. Ela não fica apitando igual o Toyota, né? Toyota, que é engraçado. Ela fica piu, piu, piu. Isso aqui, no caso, não faz isso, né? Ela vai ter o que? Leza, ó. Passou a mão aqui na maçaneta. Ela já tranca e já rebate o retrovisor. Ou seja, você coloca a chave no bolso. Você nem mexe nela. E pra abrir, ó. Colocou a mão na maçaneta. Ela já traz o estribo. Já entende que você vai querer subir. E você já pode adentrar no veículo. Olha aí. Esse estribo, ele é muito bacana. Porque se você tiver algum problema de mobilidade. Você ficou mais de idade. Ou então for transportar alguém aqui que tem mais idade no veículo. Isso aqui salva muito, beleza? Porque é um carro relativamente alto. Ela não é tão alta assim, mas já tem a sua altura, né? E ter esse aqui é muito bacana. É a acessibilidade, né? Pisou no freio. A chave tá no meu bolso. O start-stop fica aqui. E já está em funcionamento o 3.0zão turbinado diesel. Muito bacana, né? Ó, vou mostrar a porta de sucção dela pra vocês. Ai, André, como é que funciona? É simples. Você encosta a porta e ela fecha. Isso aqui é um detalhe tão interessante do carro que descontável. Realmente faz a diferença. BMW Série 5 tem isso, né? Série 7 também. Classe S, classe E, dependendo da classe E vai ter. Então, isso aqui é interessante. A gente tem ar-condicionado do Alzone pra quem vem aqui atrás. A gente tem questão aqui de uma baita, de uma tomadinha aqui, ó. Mas é padrão americano. A gente tem 5 volts aqui, ó. Mas não é USB-C. E um quase acendedor de cigarros. Poderia ser? Poderia. Aliás, ela tá no plásticozinho, ó. Se você quiser comprar uma Land Rover pra tirar o plástico, essa aqui ainda tem. E bem, né? A questão de espaço interno pra quem vem aqui atrás é o seguinte. O meu joelho do banco da frente fica um palmo aberto. O banco tá regulado pra mim dirigir. Aliás, eu tô bem confortável pra dirigir ali da frente. E olha só. A questão de perna aqui vai muito bem, beleza? Se sua família é mais alta, podem ficar tranquilos aqui. Que o espaço interno tá aqui pra quem vai aqui atrás é muito bom. Acabamento é todo costurado em couro aqui, ó. Aqui a gente controla se a gente quer subir ou abaixar o vidro. Mas tá bloqueado. A gente não vai conseguir mexer, né? Temos alcinha PQP. Não é costurada em couro. Isso aí deixa pras vogas, né? Ou então pras esporte autobiográfica. A gente tem ganchinho. E aqui, iluminaçãozinha dela, ó. Que é tudo no LED. Que é tudo touch, né? A gente pressiona aqui, abre e já fala. Opa, vou ligar. Esse aqui é o tetão panorâmico dela, meus amigos. Eu consegui gravar um vídeo aqui confortável, entendeu? Sem medo da água pro explodir. Porque vai muito bem a questão de iluminação, beleza? Minha cabeça do teto fica... Cinco dedos é muita coisa. Espaço pra cabeça aqui é muito bom. E o banco não é aquele banco molenho. Mas ele é tão confortável que assim, eu vou contar pra vocês, tá? É um negócio realmente a mais. A gente vê couro perfurado. A gente vê aqui, ó. Um couro fino, né? Um couro empregado muito bacana. A gente vê aqui a apoiadorzão de braço, né? Com dois protocolos. Precisa fixar cadeirinhas sem ter escondido e apoiador de cabeça pra todo mundo, tá? Sem contar que o forro do teto dela é muito bom. Com airbag até que atrás. E já aqui na frente, né? A gente vê que é um painel, assim. Bem bonito, bem integrado. O volante, né? A coluna aqui de direção a gente controla eletricamente por aqui, ó. Pronto! Agora sim, meu patrão. O volante dela tem seu peso, mas assim, é um negócio agradável, sabe? Não é nada muito pesado pra você usar no dia a dia aqui. É bem bacana. O volante dela é bonito, interessante. Ele é muito bonito. A empunhadura dele é boa. A gente tem paddle shifts aqui para as trocas de marcha, né? Painelzão digital, como eu falei pra vocês. Aqui a gente controla a questão do cruise control. E aqui, né? Pra gente mexer nos menus. No caso do display, a gente pode mudar os layouts, por exemplo. Como o mapa em tela cheia, olha aí. Mas eu prefiro o antigo, tá? Mas a questão aqui de visor, a gente consegue controlar, consegue modificar do jeito que a gente quiser. A gente tem Android Auto e Apple CarPlay. Nessa multimídia aqui, muito completa. A gente tem tudo e mais um pouco. Essa multimídia, ela chegou nessa linha, né? 2017, 2018, tá? As Range Overs. E vai ter um teste de som aqui agora pra vocês. Então vamos lá pro teste de som. É conectado no Bluetooth, beleza? Assim, eu só, desde já, tem gente que gosta de encher o saco, que é uma das minhas playlists. E agora que o trem ficou ruim mesmo, porque meu celular aqui, que eu tenho os trem bacana, ele falou, não quero, né? Atualizou, não quer mais conectar em nenhum Bluetooth existente. É o que acontece. Eu tô tendo que usar aqui as playlists baixadas aqui do meu outro smartphone. Peço um pouquinho de paciência aí. Mas é pra vocês terem noção como é que é o som, né? Que é um beríndiazão, assinado pra ver se o bicho é bom mesmo. Hoje eu tô pra travar no meio Essa barba de fruta dela é um absurdo Tipo Hollywood Se comprar a metade do Samara Chega, toma, toma, toma Não é pra ir tomar café Vai tomar café Mas prefiro usar Eu pra relaxar E te deixar colocar Ela tinha tudo Tudo que eu queria O foneiro é foda Dentro mais ainda Eu estraguei tudo Tudo que se vinha Coisa mais incrível Que perdi na minha vida E aí, o que vocês acharam do som Aqui na base do Henry Freitas? Bem bacana, né? Cara, é um som beríndia muito top Não tem nem o que dizer Sabe? A Land Rover, ela gosta de fazer um negócio bom E no caso desse Meridian aqui Se eu não me engano ainda tem som acima dele Beleza? A gente vê nas Vougues aí Nas esportes mais bem configuradinhas Mas muito bom Tá muito, muito bom Se você preza por um som de qualidade Aqui o Meridian não vai fazer efeito pra você não Bem bacana, né? A gente vê aqui toda a questão dela A gente consegue controlar algumas questões do veículo Como os modos de condução Questão da altura dela Da suspensão A gente controla por aqui Tá, mas a gente consegue controlar Vários detalhes dela por aqui Aliás, esse prata dessa unidade aqui Muito bonito, hein? A gente vê aqui a questão do ar-condicionado dela Que é digital Quad-zone Aqui na frente são duas zonas, né? Range Rover Tudo costurado no couro A gente vê aqui o freio de estacionamento dela Que é eletrônico A gente tem aqui o retrovisor dela Que é fotocrômico Que a gente controla a questão do teto solar E aqui, ó A gente tem para-sol com espelhinho E luzinha não poderia faltar, né? Então, assim Ela é muito bacana Ela é muito completa É um carrão assim a mais mesmo A Sport Ela tem um valor de mercado interessante Como eu falei para vocês, né? A gente acha ela desde R$ 180 mil Que é esse mesmo veículo Com, né? Algumas tecnologias a menos Como não vai ter Esse painel Zé um top Não vai ter multimídia top Não vai ter o painel digital Mas, né? Já é o motor bom Já é o câmbio Já é o ZF E já tem essa tração top da Land Rover Então, assim Se você quer usar um veículo para o dia a dia Você quer usar um veículo para viajar É isso aqui Não tem boca, entendeu? A Sport Ela tem sua manutenção elevada? Tem É nada muito absurdo Mas é um motor bom Ai, André Mas precisa descabinar Eu não quero comprar Porque precisa descabinar Calma, meu querido Essa aqui Não precisa descabinar É uma das principais vantagens, né? Dessa nova... Isso aí deixa para a Discovery Aquela Discovery quadrada lá Ela descabina Essa aqui Só se o negócio for muito louco For um serviço assim Anormal Que você precisa descabinar Eu vou colocar na descrição Na verdade, não na descrição No comentário fixado Um vídeo do Cadu Da Autoverc Onde ele fala sobre Esse motor Esse veículo aqui em específico Que é... Realmente assim É um veículo É um vídeo Muito bom para você Que está pensando em comprar Para você que está pensando Em adquirir Vai a pena dar uma olhadinha Vale a pena você vir aqui na Hoffman Se inscreva no canal Aliás, se você já teve uma dessas aqui Deixa essa experiência de uso aí nos comentários Mesmo se você é na V8 Mesmo se você é na Supercharger É... Deixa essa experiência de uso aqui Aliás, um detalhe interessante Que quase que eu não falei para vocês, ó Ah, e antes de eu mostrar Tudo no soft touch, beleza? Mas... De onde você está vendo esse vídeo? Coloca aí nos comentários Aqui, ó A gente tem um porta-luvas inferior Com manual Tudo bonitinho E um superior Que a gente abre por aqui, ó Tudo aveludado Realmente outro patamar, né? E aliás, ela é toda costurada no couro, tá? Isso aqui Tudo que vocês estão vendo É couro Se você tem vontade de comprar uma dessa aqui Vem na Hoffman Negocia o preço dessa unidade aqui Como eu disse O número para contato vai estar aí na descrição Essa unidade está com apenas 48 mil km Vamos dar uma acelerada nela aqui para vocês Para vocês poderiam ouvir, ó Ele não tem aquele rosnar todo, né? Tanto é que às vezes a gente nem escuta O carro sem ar do diesel Mas é um motor encorpadão Aqui de dentro a gente nem ouve Direito o barulho dela, beleza? Então é isso Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Deixa o like e se inscreva no canal Falou!